Olá, meus amores! Bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou a Lina Leiria e hoje vou fazer um bacalhau espiritual. Também vos quero pedir para subscrever no canal, deixar o vosso like, apertar aí no sininho para receberem as notificações para quando eu colocar o vídeo no YouTube e deixem os vossos comentários. É com muita satisfação que eu leio cada um deles e muito carinhosos, por sinal. Então, este bacalhauzinho já me foi pedido por alguns seguidores e achei que era o momento oportuno e por que não então fazer o bacalhauzinho espiritual? Bora lá então para a cozinha ver os ingredientes para esta receita. Até já! Para este bacalhau espiritual, vou utilizar aqui 500 gramas de bacalhauzinho já cozido e não é desfiado, mas está assim em lascasinhas. Tenho aqui 500 gramas de bacalhau. 3 cebolas, assim pequenas ou 2 grandes, 2 folhinhas de louro, 8 dentes de alho, 2 cenouras grandinhas, não são 4, são 2 grandes que eu cortei em 2, pimenta, noz-moscada, 2 embalagens de natas, 200 ml cada, azeite, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui 400 ml de água da cozedura do bacalhau e vou colocar mais 400 ml de leite. Tenho que fazer aqui os 800 ml. Também para o molho bechamel vamos precisar de 2 colheres de sopa bem cheias de amido de milho ou farinha maisena e 1 colher de sopa de manteiga. 300 gramas de batata que eu vou cortar palha, em palha. E o nosso sal a gosto. Vamos começar por partes. Vamos começar por cortar os legumes. Cebola, alhos, cenoura. Primeiro temos que preparar os ingredientes todos. Vamos cortar assim a cebola palitada, em meias luas, como queiram chamar, bem fininha. Vamos ralar então o alho. Olhem, estão a ver? Fica melhor do que aqueles estarmos a picar com a faca e além de que é muito mais rápido, olhem só. Estão a ver? Rapidíssimo. Isto é a preparação de todos os legumes. Não vamos pôr nada ao lume sem que tudo esteja preparado. Batata cortada, tudo. E agora vamos ralar a cenoura. Eu costumo fazer assim umas fatias fininhas. Gosto de sentir a batata também. Não é assim tão palha, tão... Não é? Eu gosto de sentir a batatinha. Mas assim o mais fino que nós pudermos. Estão a ver? E depois é só fazermos assim. Estão a ver? Se não vos der muito jeito de trabalhar com a faca em cima da tábua, também podem agarrar na faquinha assim com a mão. Estão a ver? Olhem aqui, meus amores. Estão aqui 300 gramas de batata. Parece muito, parece assim muito volume, não é? Mas depois de frita ela quebra. Olhem só que linda. Cortem a batatinha em casa. Dá um bocadinho mais trabalho. Mas é muito melhor do que comprar já frita aquela batata palha. Isto sem dúvida nenhuma que é muito mais caseiro. Agora temos já todos os ingredientes tudo preparado para começar a fazer o nosso bacalhau. Então sim, agora já liguei o tacho para começarmos a refogar o nosso bacalhau. E a fritadeira para começar a fritar as batatas. Vou colocar aqui então o azeite. Para o bacalhau também não é preciso muito azeite, porque não é muita quantidade. Vamos dar uma refogadinha aqui à cebola. Enquanto a nossa cebola está a refogar, vamos já colocar aqui um cestinho de batata a escorrer. Não muita, que é para ela também não se colar. Dependendo da vossa fritadeira, não é? Do tamanho, onde é que vocês as fritas. Pronto. Vamos deixá-la secar aqui um bocadinho, o óleo está a aquecer. Aqui o nosso óleo também já está quente. E agora vamos colocar a batatinha. Levantem sempre o cesto quando colocam alguma coisa nas fritadeiras. Levantem-no assim um bocadinho. Assim. E quando ele começar a acalmar, aí baixamos. E agora está bom. Agora já podemos colocar o alho. O alho ralado. A nossa batatinha está a fritar. E vocês, por exemplo, o alho duro. Mexam assim o cesto. Não vão lá com nada. Com nenhum utensílio, porque calas agora estão malzinhas, a gente vai partilas todas. Portanto, vamos tentar fazer só assim. Eu não vos quero ensinar quais os ingredientes para fazer um bacalhau espiritual, ou quais os ingredientes para fazer qualquer prato. E eu gosto muito de poder ensinar técnicas. Porque é isso que leva a que a gente até cá por ter gosto, por cozinhar. Porque às vezes tudo parece muito difícil, porque não adormecemos os métodos. E agora vamos colocar a cenoura falada. Eu vou colocar mais um bocadinho de azeite. Porque me parece que, por poucos, vocês façam o mesmo. Se virem que é pouco, metam um bocadinho mais. Agora que a batata já está... Já tem um bocadinho de consistência. Já está mais durinha. Agora sim, agora venho aqui com este utensílio. Estão a ver? Muito ou de levezinho. Olha. E não se esqueçam que a batata ágria é melhor para fritar. Meus amores, eu também não gosto da batata muito frita. Gosto dela assim. Há sempre que com o fogo, os bonitinhos, nós tiramos. Isto também queima o óleo. Vamos, então, secar com o canalzinho. Vamos mexer. E vamos, também, até com que ele fique um bocadinho mais desfiado. Nesta altura, também vou pôr a pimenta. Vou pôr assim uma colher de café, cheia de pimenta. E vamos começar, também, já a juntar a batata. À medida que ela vai esgotando, nós vamos juntando a batatinha, também, para ela ir amorescendo. Aqui, já com o lume no mínimo, porque já não é necessário estar com o lume mais alto. E as últimas batatas. E pronto. Esta parte está feita, não é? Agora temos esta parte já finalizada. Vamos fazer o molho de bechamel. Lá está as coisas feitas por etapas. Que é para a gente não stressar aqui. Ai, meu Deus, agora isto e aquilo. Tenho a batata a queimar, tenho a cebola, não sei o que. Ainda não desfiei o bacalhau. Isso, assim, qualquer um não gosta de cozinhar, fala-me. Se as coisas estiverem todas ao jeito, tudo bem encaminhado. Eu acho que qualquer pessoa gosta de cozinhar. Olhem aqui. Vem. Olhem só. Maravilhoso. Pronto. Eu aqui tenho a colher de sopa de manteiga, uma colher de café de noz moscada. E tenho aqui os 400 miligramas de leite e 400 miligramas de água de cozer o bacalhau. E agora vamos colocar aqui no tacho. Uma vez que já tem tudo, já tem a farinha, o amido de milho, já tem a manteiga. Aqui é a nós moscada. Nós agora teremos que estar sempre a mexer. Que isto também vai engrossar rápido. Outra coisa que eu também vos quero dizer é que vocês tenham sempre um bocadinho de leite ao pé de vocês. Porque se o molho engrossar, começar a engrossar um bocadinho mais, que é aquilo que a gente pretende, temos logo ali o leite à mão para juntar e estar resolvido. E eu já o coloquei ali, porque se calhar é o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Provem o vosso bacalhau para ver como é que ele está de sal. Eu provei agora o meu. E o meu está assim no ponto. Portanto, se ele está no ponto, vou ter que colocar só um bocadinho mais aqui no molho de chamelo. Uma vez que também tem a água do bacalhau aqui, não é? Só puse uma pitadinha mais, para que ele depois também não fique em ponto, não é? E já está a fazer bolhinhas, temos que deixar cozinhar mesmo a farinha, temos que deixar prever um pouquinho. Vou-vos mostrar aqui a textura. Olha, está exatamente como eu queria. Não está grosso, nem está fino, está perfeito. Vamos então aqui juntar as duas embalagens de natas, de 200 ml. Agora as massas aqui nem é preciso ferver mais, porque a gente ainda vai levar o bacalhau ao corme. E ela lá já vai ferver um pouquinho. Também não o metemos todo de uma vez, porque não sabemos se o creme está úmido ou não. E então, antes que a gente acabe por fazer aqui, pôr creme a mais, molho a mais, o melhor é a gente testar primeiro. Vamos envolvendo. Vamos ver. E vamos vendo. Vou-lhe colocar o molho de chamel todo. Podemos-lhe tirar aqui a colinha de ouro agora. Já não está aqui a fazer nada. Meus amores, olhem aqui a textura deste bacalhau. Estão a ver? Está muito bom. Muito bom. Agora vamos pô-lo no pirex e vamos gratiná-lo. Estes tachos de fundo antiaderente são uma maravilha. Olhem um prato de bacalhau que não deixa nada agarrado. Eu não pus o forno a pré-aquecer. Vou metê-lo na temperatura máxima, a 230 e vou colocar a grelha, a grelha de cima com o ventilador. Assim. E aí uns 10 minutos, 15 minutos é o suficiente. Então agora colocamos aqui o nosso bacalhau. Meus amores. Vou tirar aqui para um pratinho. Olhem. Olhem só a textura do bacalhau. Vejam como ele está. Estão a ver? E agora vou provar aqui um bocadinho para vocês verem. Meus amores, que delícia. Façam este bacalhau e vocês vão ver a maravilha que isto é. Este bacalhau é uma delícia. Eu também adoro comer, sou suspeita. Eu gosto de tudo. Por isso tudo é uma delícia. E quando é feito realmente com amor e com carinho, fica com um gosto extra. Não sei se me entendem. Quero expressar aqui a minha gratidão a todos vós pelo carinho. E fiquem aqui com um beijinho nos vossos corações. Tchau!